Parmeira com emoção A Crefisa paga ao Palmeiras 80 milhões de reais Aí você pode pensar, nossa, muito dinheiro É, não Antes de analisar o contexto dos outros clubes De quanto eles recebem por patrocínio Eu acho que é importante destacar o contexto do Palmeiras Esse valor de 80 milhões é desde 2019 Desde lá, não tem nenhum reajuste do valor que a Crefisa paga ao Palmeiras E desde 2019, o Palmeiras já conquistou duas Libertadores Disfrutou dois Mundiais Conquistou Brasileirão, Recopa, Supercopa e vários outros títulos Além dos títulos, temos a visibilidade que os garotos da base dão para a Crefisa Visto que o Entry, que sai toda hora em matéria lá na Espanha O Danilo, sai toda hora em matéria lá na Inglaterra Luiz Guilherme, no mundo todo Assim como os jogadores da base do Palmeiras Aparece com a camisa do Palmeiras Logo aparece com a Crefisa E dá muita visibilidade à Crefisa Então você vê, o Palmeiras, desde 2019 Cresceu o seu patamar Enquanto o valor do seu patrocínio não cresceu Só aí já temos algo que não está certo Se o Palmeiras cresceu o seu patamar desde 2019 Se o Palmeiras tem mais visibilidade desde 2019 O valor do patrocínio deveria crescer Pois estamos falando de um clube como o Palmeiras Que tem uma torcida gigantesca Que atualmente conquista vários títulos E que tem muita visibilidade mundialmente falando Então só aí percebemos o quanto o valor de 80 milhões de reais Para o Palmeiras está pouco Está pouco porque é importante destacar também Que a Crefisa é exclusiva do Palmeiras Claro que nessa camisa do torcedor A Crefisa só aparece aqui Porém na camisa dos jogadores É Crefisa por todo canto Meu Deus do céu Eu fico assustado com a poluição Que está na camisa do Palmeiras Com a quantidade de Crefisa e fã que tem E é em todo lugar Tem cá, tem cá Aí tem cá Aí tem cá aqui embaixo Aí tem cá, tem cá Tem no Chotes É em todo lugar tem Crefisa Isso não dá para acreditar E paga 80 milhões de reais Aí vamos comparar com os outros clubes Atualmente tivemos a coletiva desastrosa Da presidente e patrocinadora Leila Pereira Em que ela duvidou do quanto o Corinthians recebia de patrocínio Está duvidando de um trabalho jornalístico Isso é inacreditável Porque a Leila Pereira Que se diz respeitar tanto dos jornalistas Após censurar eles E deixarem apenas selecionados Fazerem perguntas para elas Duvidou de um jornalista Tinha publicado a matéria Na manhã daquele dia Em que o Corinthians recebe Por patrocínio De toda a sua camisa Sua camisa vale 123 milhões E ela simplesmente duvidou De um trabalho jornalístico Que teve apuração Que teve diversas coisas Quem é jornalista e quem não é Também sabe A dificuldade de apurar as coisas De trazer informação verdadeira Porque são anos de faculdade Para ter uma credibilidade E a Leila Pereira simplesmente duvidou disso Mas sabemos que O Corinthians de fato recebe 123 milhões Pelo preço da sua camisa E o Palmeiras recebe 80 milhões Aí você vê O Corinthians hoje Galera Um monte de Deus Coríntias hoje Em crise Disputando para não cair Meu Deus do céu Não ganha um título Desde 2018 Que custou um campeonato Paulista 2019 Que conquistou um campeonato Paulista Não ganha um brasileirão Desde 2017 Libertadores Meu Deus do céu E o Corinthians A sua camisa Vale 123 milhões De reais Isso é inacreditável O Corinthians receber mais Por televisão A gente até entende A gente entende Porque tem uma torcida maior Que a do Palmeiras Então ok Mas por patrocínio Na fase que o Palmeiras está O Corinthians receber mais Que o Palmeiras Inacreditável Inacreditável E inaceitável Inacreditável E inaceitável E a gente vai Para o nosso principal Concorrente hoje No futebol brasileiro Que é o Flamengo Que recebe Cerca de 180 milhões De reais Pelo seu patrocínio Isso mesmo 180 milhões De reais 100 a mais Que o Palmeiras A camisa do Flamengo Vale 100 milhões De reais A mais que o Palmeiras Aí me diga Me diga Se o Palmeiras Na fase que está Inclusive ganhou Uma Libertadores Do Flamengo O Flamengo Na fase que está Então tem que ganhar Um valor desse mesmo Porque o Palmeiras Tem que ganhar 100 milhões a menos É inaceitável Galera O valor que ele fez A paga ao Palmeiras É pouco E eu provo aqui Para você Em números Em números Em fatos Não adianta ficar Com esse papinho De ai Isso ou aquilo Tem que trazer fatos E argumentos E dados Eu estou trazendo Aqui para vocês Estou dando contexto Aqui para vocês Da grandeza Em que o Palmeiras Se encontra E receber 80 milhões De reais Por sua camisa Enquanto o Corinthians Na crise que está Recebe 123 milhões De reais Sou bem ruim De matemática Mas acho que 43 milhões De reais A mais O Flamengo Receber 100 milhões De reais A mais Por sua camisa Inaceitável Isso é inaceitável Ou A Crefisa Aumenta O valor Do seu patrocínio Ou Busca outro Mas é o que eu falo Para você E do conflito De interesses Que a Leila Pereira Finge não saber A Leila Pereira Negocia com A Leila Pereira Então O futuro do Palmeiras É assustador Como eu falo Para vocês Mas eu trouxe aqui O fato A Crefisa Paga pouco Ao Palmeiras Pouco Muito pouco Como eu falei Galera Palmeiras É um time Que tem Uma das maiores Torcidas Do futebol brasileiro A torcida do Palmeiras Só cresce Pela fase Que o time está O Palmeiras Ganha título Toda hora Toda hora Está na mídia Ganha título Palmeiras 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 Abel Ferreira Abel Ferreira Abel Ferreira Jogadores midiáticos São jogadores da base Que aparecem no mundo todo E o Palmeiras disputa Campeonatos mundialmente Mundialmente falando O Palmeiras vai disputar O Mundial Ano que vem Mesmo sem ter conquistado A Libertadores Ano que vem É 2025 Estou muito adado Aqui agora Mas acho que é Ano que vem O Palmeiras disputa O Mundial de Clubes É O novo Mundial de Clubes Mais um Mundial Terceiro Enquanto isso A Crefisa Paga ao Palmeiras O mesmo valor Que pagava em 2019 Quando o Palmeiras Tinha uma Libertadores Agora comecei em 3 Continua pagando 80 milhões de reais Minha opinião Inaceitável Completamente inaceitável Mas é o que eu falei Para você A Leila Pereira Vai negociar Com a Leila Pereira Então me diga aí Como que será isso Ela fala que se chegar Uma empresa Isso é mais assustador Ela fala que se chegar Uma empresa Querendo pagar mais Aí beleza Mas pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A Crefisa Não é só patrocinando Master A Crefisa Ocupa tudo É exclusivo Então não é assim Não é pagar mais Com 80 milhões Não é uma empresa Pagar mais Que a Crefisa Não é uma empresa Pagar mais Os 80 milhões de reais Não É uma empresa Paga 40 A outra paga 20 Aí a outra paga 10 Aí a outra paga 5 E juntando assim Que você tem Um valor Que vai superar Os 80 milhões Não é uma empresa Como ela Acho que tem que ser Tem que chegar Não, então eu pago 81 milhões Mais que você Não, né gente Não é assim Esse é o perigo Esse é o perigo A Leila Pereira Ela se finge De desentendida Ela finge que ela é Desentendida Mas a gente sabe A gente sabe O que acontece Mas o que eu falei Para vocês O futuro do Palmeiras É assustador É torcer Mas quando a Beira Ferreira Sair Meu Deus do céu Mas para encerrar Deixe a sua opinião Embaixo nos comentários Deixe o seu like Se inscreve no canal E se você gostou desse vídeo Compartilha para chegar Em mais pessoas Muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo Até aqui Até a próxima E aguente para o início E aguente para o início